Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui de novo e nós vamos continuar estudando a lição da Escola Sabatina dessa semana sobre o custo do descanso. E hoje nós vamos falar sobre o tema Despertando a Consciência. E vamos continuar estudando a história de Davi. Depois que o pecado de Davi aconteceu e Davi tentou resolver as coisas por sua própria forma, a Bíblia diz que Deus viu isso e Deus não gostou. E então o que Deus fez? Deus mandou o seu servo, o profeta Natan, com uma mensagem para Davi. E Natan, a princípio, contou uma história para Davi e depois de contar essa história, Davi mesmo trouxe um julgamento para essa história. E a partir desse julgamento, então, Natan disse para Davi o real motivo da sua visita. Davi havia pecado. Deus tinha visto isso e Deus não tinha se agradado do que tinha visto. É nesse momento que nós encontramos a conversão de Davi, porque Davi reconhece que ele pecou contra Deus. É interessante que o pecado de Davi havia envolvido muitas pessoas. O adultério tinha acontecido em relação a Bate-seba. A mentira tinha acontecido em relação a todo o reino. O assassinato tinha acontecido em relação a Urias o Eteu. E nós poderíamos citar outros pecados cometidos por Davi nessa história. Mas quando ele reconhece o pecado, ele entende que, em essência, a principal vítima do seu pecado é Deus. E ele diz, pequei contra o Senhor. É como se, lá no futuro, um prego a mais tivesse sido cravado nas mãos de Cristo no Calvário, por causa do pecado de Davi. E ele, então, reconhecendo o seu pecado, ele se humilha, ele se converte, ele pede o perdão para o seu pecado. E ele confessa diante do profeta e diante de Deus aquilo que tinha feito. E é exatamente isso que nós devemos fazer quando nós erramos, sabe? O maior problema não é errarmos, porque como seres humanos, uma vez ou outra, ou uma vez após outra, nós cometemos erro e nós caímos. O problema é quando nós permanecemos caídos. Deus sempre estende a mão para nos levantar, mas nós precisamos tomar a mão de Deus, aceitar essa ajuda, aceitar a sua graça e a sua salvação. Hoje, quando nós pecamos, o que nós devemos fazer? A Bíblia nos ensina em 1 João 1, versículo 9. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando você comete um pecado, como Davi cometeu, como eu já cometi pecados na minha vida, todos nós cometemos. Quando nós cometemos um pecado, nós devemos ir até Jesus em arrependimento e fé, confessar o pecado a Jesus e ter a certeza que através do sangue de Jesus Cristo, o nosso pecado vai ser perdoado. Que Deus possa lhe abençoar, que você possa sentir descanso e paz no seu coração, através da graça, do perdão e da restauração do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar? Querido Deus, obrigado porque quando nós pecamos, o Senhor não nos deixa onde nós estamos, mas o Senhor vem ao nosso encontro, estende a mão e nos ajuda a levantar. Ajude-nos a ter humildade e reconhecermos os nossos pecados. E quando isso acontece, que nós possamos ir até Jesus, o nosso Senhor e Salvador, para nele acharmos graça, perdão e salvação. Em nome de Jesus. Amém. Música A CIDADE NO BRASIL